O Pé-Bio Romano estava com os homens que vieram ao velório. Estava... Estava, mãe! Vocês viram a mãe? Uma mulher não deve olhar homem algum a não ser o padre. E esse, porque tem saias. Mover a cabeça é buscar o calor do inferno. Nos oito anos que durar o luto, não entrará nessa casa ou a brisa da rua. Faz de conta que tapamos com tijolos às portas e janelas. É a única mulher perdida que temos no povo alto. E contavam muitas outras coisas. Quais? Ah, tenho vergonha delas. E minha filha ouviu? Claro. Saiu igual suas tias, fracas e pegajosas. Rendem-se ao galanteio de qualquer um. Quanto é preciso sofrer e lutar para fazer com que as pessoas sejam decentes e não se lancem demasiado a um monte. Tchau, tchau. 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 E aí